No resumo entre Cruzeiro e Fluminense, Fluminense e Cruzeiro. Um jogo muito bom, onde começou bem parelho, ligeiramente até melhor o time do Cruzeiro, mas insinuando mais pra frente, mas o Fluminense com seu topo de bola foi envolvendo, foi envolvendo e logo mais lá na frente, uma bola em que a bola vai lá e vem cá, vai e volta, bate na trava, roda e ganse pegou e fez o primeiro gol, né? E aí sim, aí ficou um jogo super bem disputado, ficou um jogo bem aberto, até que logo mais à frente, cano de cabeça veio e fez o segundo gol do time do Fluminense. O Cruzeiro não tem outra alternativa, jogou-se à frente, atrás de buscar diminuir pra depois tentar o gol de empate, né? E esse, nesse vai e vem da partida, pelos inícios do segundo tempo, por acolá, conseguiu um pênalti. Pênalti esse, que se não me engano, o Rodrigues foi lá e perdeu o pênalti. Detalhe. Aí veio o cara lá querendo tomar a bola pra bater o pênalti novamente, porque ele perdeu, porque Fábio Adirantou-se pra defender a bola, né? Então, na segunda vez que foi bater, o juiz mandou voltar e foi aquele rebudanado, não, vem cobreu, vem cobreu. Eis que o mesmo que perdera teve a chance de mais uma vez bater. Deixou lá e foi cobrar e jogou a bola. Tocou no travessão e a bola foi fora. E o Cruzeiro ainda tentou mais um pouco, mas foi um jogo muito bem disputado. Esse Cruzeiro aí vai brigar em cima da tabela, sempre, pelo que apresentou na partida de hoje, porque pra tirar pontos do Fluminense, que seja em casa, que seja fora, vai ser muito difícil. Esse é o meu resumo do que foi o time do Cruzeiro com o time do Fluminense. Valeu, tamo junto! Valeu, tamo junto!